Fala galera, tô aqui com vocês, uma Les Paul, nossa, olha esse flame cara, uma Les Paul da Vintage, com alguns upgrades que estão sensacionais, né? Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente a ponte da guitarra, né? Pode ver que ela tá bem conservada, certo? Ela não tem, não tá encrostada de ferrugem, né? Tá uma ponte usada bem ok, mas isso aqui é só sugeririnho. E bem novinha cara, isso aqui é, realmente ó, você não vai achar no Mercado Livre uma guitarra com estado de conservação na ponte assim não. Ok, os captadores são o Malagoli H777, até então não conhecia, tem uma saída bem alta, tá? Mas ela não comprime tanto quanto os captadores da MG, então você ainda consegue obter um som crunch bem bacana mesmo com esses captadores, né? Eles não tem aquela vibe do 8185, né? Que eles comprimem demais e você acaba perdendo um pouco o crunch. Não, esses daqui você realmente consegue uma dinâmica animal, além de ter uma saída maravilhosa. Então o upgrade aqui foi muito bem-vindo, certo? São três knobs. Aliás, esses captadores, se você quiser colocar um push-pull, você consegue, ok? Pra te fazer a bobina, eu particularmente não gosto muito desse recurso, mas tá aí a opção, você consegue fazer isso. A escala em Rosewood, bem zerada, tá? Os captadores, os captadores, aqui ó, os trastes estão bem novos, tá? A marcação tá bem bonita, certo? É incrível, né? A guitarra tá bem legal. Aqui tá o headstock, né? Da Vintage Standard. Essa daqui é uma AFD-100, que é o Appetite for Destruction, né? Com uma guitarra baseada na guitarra lá do Slash, né? Ele me adotou. Olha o tamanho da guitarra, cara. Ela é bem... tem uma espessura bem, né? Uma camada gigante de madeira, cara. E vamos aqui atrás, porque eu quero falar sobre um detalhe, que você não consegue achar emendas na guitarra. E isso me chocou um pouco, porque geralmente as guitarras são emendas. Elas têm um... você consegue enxergar uma coisa aqui no meio, né? Ou como na corte, se eu não me engano, são cinco emendas. Você consegue enxergar direitinho elas... né? Juntas aqui. Essa daqui eu não consegui achar. Então, posso até estar falando besteira, mas é quase certeza que essa guitarra seja One Piece. E isso justifica o som maravilhoso que ela tem, certo? Eu vou subir uns vídeos com ela no meu canal, enquanto eu não vendo, né? Porque é uma guitarra que eu gosto bastante. E aí vocês vão dar um saque no timbre e vão ver que realmente a guitarra tem um som maravilhoso, né? Aqui tá a parte do braço. Né? Ele tem... ele é aquela colagem espanhola, né? Então ele vem aqui. E as tarraxas estilo vintage, ou vintage, ou vintage, não sei como é que se pronuncia isso. Então, decida-se aí. Cara, tá bem... tá bem nova, tá bem legal, tá bem conservada. O preço que eu tô pedindo também tá bem bacana. Se você quiser ter uma Les Paul, cara, é essa daqui, no preço que eu tô pedindo. Você não vai achar uma Les Paul no mercado melhor, não. Posso ter certeza disso. E é isso aí, cara. Tá linda, maravilhosa. Compe grades, super nova, super zerada. Né? Não tem desculpa pra você não ter mais uma Les Paul. Então, tá aí. Valeu? Valeu! Até mais! E aí E aí Obrigado.